Vamos lá, então, gente, voltando à rotina normal, estamos no capítulo 9, né, do livro, que conta a história da Intuit, foi bem legal, eu não sei se todos conseguiram ler, mas ontem, por coincidência, a Cami estava com o Zero Paper aberto, e o Zero Paper é da Intuit, então foi muito legal, eu falei, nossa, olha que legal a assinatura da Intuit, então, sabe quando você pega o de surpresa? Mas vamos lá, vamos sortear aqui, já coloquei os nossos nominhos, Cha, Nai, Mari e Vãi. Isso aí, Joe! Passa a sua pay ela mesmo, entendeu, gente? Muito boa. Pra provar que não existe manipulação no sorteio, né? Pra provar. É isso aí, Cha, pra deixar bem claro que não existe, né? Gente, então, como eu falei, achei bem legal o capítulo, acho riquíssimo quando ele traz histórias, porque eu acho que quando ele traz a história, parece que quantifica, não sei se vocês têm essa, parece que não quantifica, mas parece que fica palpável pra gente a história, fica palpável pra gente a utilização. Então, ele começa, ele conta um pouco da história da Intuit, então ele começa a falar que a empresa está dentro da lista das mais, das empresas mais admiradas do mundo por 14 anos consecutivos. E ele, durante o livro, ele fala o quanto a empresa é capaz de se reinventar. Isso, puta, eu achei deslumbrante isso, o quanto a empresa é capaz de voltar a se reinventar e reinventar novos produtos. Ele conta, né, que ele começou com o aplicativo pro DOS, depois ele foi pra um aplicativo pro Macintosh, depois, não sei se era essa a ordem, né, pro Windows e pro Macintosh, agora pra nuvem. Então, a empresa por si só já é surpreendente, né, aí ele conta um pouco sobre o que faz, quais foram as linhas de produto, e daí ele traz aqui, ela rapidamente sai do cascalho e retorna ao asfalto. É por isso que a empresa se sai tão bem por tanto tempo. Então, a capacidade de se reinventar dentro desse mundo, principalmente dentro do mundo da tecnologia, né. Não é o primeiro livro que a gente lê de tecnologia, que traz uma história de tecnologia, que traz essas, esses destaques na área de gestão. Aí, aqui, ele continua contando, ele fala da importância das metas serem abertas, ele explica como que funcionou, ele explica um pouco sobre o fato de ter um conselheiro, um pouco da história de vice, de presidente, e ele vem trazendo quanto esse legado foi passado de gestão para gestão. E no final do livro, é super legal que no final do livro, ele termina contando a história do criador, que é o Scott Cook lá, e ele fala o quanto a cultura organizacional já foi implantada dessa maneira. Então, ele é apresentado, sim, para uma, para as novas metodologias, mas o quanto a cultura já foi implantada dessa maneira. Aí, ele conta, gente, eu vou pedir desculpa para vocês, eu estou com o meu nariz entupido, mas eu vou respirando, ofegando, mas eu vou, tá? Aí, ele conta que o senhor, que o senhor Brad Spich, que divulga os próprios objetivos de definição de metas, e ele fala que é fundamental para permitir que os funcionários façam o melhor trabalho da sua vida. e começa a contar a história, ele conta que esse Brad implantou, começou a trazer essa importância da relevância das metas, mas ele conta a história do, eu não sei se ele ainda é o senhor, né, mas do Atticus Tyson, é assim que fala, chá, será? O que vocês acham? Como é o nome dele? Acho que é, acho que é Tyson mesmo. Tyson, né? Aí, ele conta que trabalhou por 11 anos na área de produtos, mas depois foi para a área de TI, porque ele realmente acreditava nessa missão. E ele, de novo, ele traz as dificuldades da área de TI, então, ele fala, Qualquer empresa de mais de 30 anos acumula camadas complexas de tecnologia, especialmente uma empresa de tecnologia. Na área de TI, sempre lidamos com as necessidades de parceiros internos e a necessidade dos usuários finais. Somos a ponte entre a produtividade no negócio e a tecnologia. E ele vem falando sobre a dificuldade. Aí, ele fala sobre a implantação do Brad, que instalou um sistema de definição de metas para toda a empresa. Ele traz aqui, também no livro, como um todo, o quanto definir as metas é interessante, né, gente? Ele volta a falar o quanto a clareza é importante, o quanto tudo é relevante nesse momento. Aí, ele fala que ele começou a pesquisar, que a empresa já tinha esse perfil de feedback e tudo mais, mas ele foi pesquisar algo sobre implantação de metas, principalmente para o departamento dele, que o RH gostaria de testar, que ele fala que é o EBS, nosso apelido para o departamento de TI. E ele descobriu o OKR em uma pesquisa no Google. Eu não sei se fui só eu, mas eu fiquei pensando, eu falei assim, será que o Google conta a sua própria história no Google, tipo, de OKR? Como que ele traz essa referência, né? Porque a gente sabe que o Google foi essa referência. Então, eu fico imaginando ele pesquisando e fiquei curiosa para saber em que ano ele pesquisou. Será que fui só eu, gente? Não, falem para mim que não, porque eu fiquei imaginando se ele ficou pesquisando lá, pesquisando a história do Google. Não sei em que ano ele pesquisou isso, né? Aí, ele vem falando o quanto ele agrega valor, o quanto esse novo sistema agrega valor ao negócio, eliminando sistemas redundantes, criando novas funcionalidades e encontrando soluções orientadas para o futuro. Essa é a missão do departamento de TI como um todo. Aí, ele fala, atualmente, todos os funcionários do meu departamento têm de três a cinco objetivos de negócio por trimestre. Então, ele conseguiu implantar o OKR e já definiu de três a cinco objetivos, tá? De novo, ele fala que o sistema é simples e transparente e ele traz a importância de deixar claro para todo mundo. Aí, ele fala, queria que todos da empresa soubessem exatamente o que estávamos fazendo, incluindo o modo e o motivo de estarmos fazendo aquilo. Quando as pessoas entendem suas prioridades e restrições, elas estão mais aptas a confiar em você quando algo dá errado. A gente fala muito da importância do gestor, né? Então, se o líder consegue deixar isso muito claro para todo mundo, se o líder consegue expor isso para todo mundo, isso acaba... Eu acho que, ao mesmo tempo que várias lideranças devem imaginar como se deixar vulnerável, aqui eu acho que ele dá um passo atrás e fala, opa, não estou vulnerável. Eu estou me colocando no mesmo nível que vocês e, se algo der errado, a decisão foi nossa. Uma coisa que ele conta aqui que eu achei que foi super legal, quando você deixa aberto entre matriz e filiais, o quanto isso gera ruído de informação. E ele fala que ele implantou os OCRs para todo mundo, inclusive as filiais tinham acesso ao que estava acontecendo na matriz. Isso garantiu essa confiança, essa transparência na comunicação. Inclusive, ele traz como um dos objetivos aqui, modernizar, racionalizar e proteger a tecnologia usada para administrar os negócios da Intuit, como um dos desafios, como um dos objetivos. Aí ele traz a informação dos dados em nuvem. Então, ele já começa esse subtítulo falando que ela é uma startup de 34 anos de idade, que ele vai mudando de idosa até chegar na nuvem. Aí ele fala sobre a importância de você ter esses números, a partir do momento que funcionou na nuvem, é difícil você... Você não tem mais aquele tempo para olhar os resultados mensalmente. Quantas vendas foram? O que aconteceu? Ixá, eu me senti, tipo, dentro desse... Para mim, essa parte aqui foi a melhor parte. Porque ele fala assim, opa, você precisa... A partir do momento que ele está na nuvem, você acompanha em tempo real. Você consegue... Ai, calma aí, deixa eu aceitar a Gi aqui, gente. Você precisa ter a rapidez na hora de olhar os dados também. E isso virou um dos objetivos. Então, o objetivo era permitir que todos os funcionários da Intuit tomem decisões com base em dados em tempo real. Então, eles começaram a colocar, fornecer os dados funcionais para RH e vendas, concluir migração para o novo Enterprise Data, construído para acesso em tempo real. Então, eu fico imaginando o quão rápido era isso. O quão... O quão... É isso, né? Na verdade. Porque eu acho que deve ser a realidade deles agora. Mas o quanto essa mudança de estratégia para eles foi importante nesse momento. Ele só não fala quanto tempo levou isso, né? Eu não lembro, pelo menos, de ter falado. Essa transição. Acho que ele não falou, né? Ele não está nem aqui, né? É. É, eu acho que não é de uma semana para hoje. Não é de uma semana para outra. Mas, de qualquer maneira, tem que ser um trabalho de perseverança. para não desistir e não deixar a galera desanimar, inclusive. Não, sem dúvida. E você vê que ele alimenta dados ali, não só para vendas, né? Ele alimenta dados para RH, ele alimenta dados para todo mundo. Daí ele até fala, na página anterior, para que líderes acompanhem esse ritmo, eles devem analisar seus próprios funis de forma diária. Quanto a gente entra, quanto a gente converte, agora, realmente, para deixar essa ferramenta funcional para isso. E tem só, antes ainda, Mária, só aproveitando que eu já interrompi aí, lá mais no início, o que ele coloca é que eles não queriam, não queríamos conformidade burocrática. Queríamos conformidade entusiasta. Para não deixar, e aí eu queria ver o sistema OKR, seria bem sucedido e realmente foi. Então, e aí cabe nisso também que você está falando agora, independente do tempo ou não, de colocar tudo redondinho, de deixar tudo funcionando, com as informações rápidas, etc. Porém, tem a questão da burocratização, que, na verdade, a intenção não é essa, né? Porque, muitas vezes, a gente acaba tentando ajudar, e a gente, eu digo, generalizando, claro. Tenta ajudar e acaba burocratizando o processo. Não é essa a intenção. Então, esse cuidado, acho que ele tem que ser constante também. Além de colocar para rodar, mas colocar para rodar de uma maneira que não fique burocrático o sistema. Então, vamos lá. Mas eu acho que isso é muito do OKR, né, Chá? Tipo, eu acho que vem meio que intrínseco com deixar, se for burocrático, tira. Inclusive, ele fala ali que eles tinham, e o livro inteiro fala sobre isso, né? Sobre a tranquilidade desse. Eu implantar o OKR e ele for burocrático, eu posso tirar, eu posso movimentar. Se ele não faz mais sentido, eu posso movimentar. Só que essa demora não pode ter, né? Essa percepção. Tem que ser rápida. Exatamente, para não perder esse tempo entre ficar fazendo algo que não vai te trazer aquele resultado, né? Você vai estar burocratizando e não vai chegar aqui. Posso aproveitar? Só ontem à noite eu estava conversando com a Cinti, falando sobre isso, inclusive, sobre um outro assunto, e me veio um negócio que não tem no livro, mas que me veio assim... Desculpa, Mari, é porque eu lembrei agora, senão eu perco o timing, tá? Sei que você não terminou a apresentação ainda. Mas, assim, até onde os KRs, eles também podem ser interpretados como objetivos. Então, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo assim que ela fazia em um lugar, mas ela não vai me escutar, tá? Exemplo real de ontem à noite. Não fala para ela, não. Exemplo real de ontem à noite. A gente estava falando um objetivo que era um pós-doc, tá? Um pós-doc para ela. Então, esse é o objetivo. Fazer esse pós-doc. Ok. Quais são os KRs? Um deles é fazer uma publicação, uma terceira publicação, porque em um específico lá, como primeiro autor, não sei o quê. Então, beleza. Então, um dos KRs é fazer a terceira publicação. E aí, a gente começou a descer. Falei, não, mas espera aí. Fazer uma terceira publicação exige outras coisas. Que essa fazer uma terceira publicação pode ser um objetivo. Aí, eu falei, e aí? Esse KR, ele pode ser também um objetivo? Até onde que a gente vai desdobrando, entendeu? Não sei se eu consegui ser claro. Até onde que os KRs podem também se tornar objetivos ou acabar se misturando? Poxa. Mas era só para dar uma bugada em todo mundo, tá? Não precisamos chegar a nenhuma conclusão. Eu acho. Nossa, eu super concordo com você. E eu e a K, a gente buga muito, né? Porque a gente lê e daí a gente fica praticamente as duas discutindo igual das tontas sobre, né? Mas, o que eu tenho como percepção? Essa é o desdobrar das equipes. Entendeu? Então, por exemplo, você é como se... Vamos colocar isso dentro da agência. Dentro da agência, a gente tem o objetivo de fazer pós-doc. Só que para fazer pós-doc, tem que fazer mais uma publicação. Algum departamento levanta a mão e fala, opa, opa, eu pego esse daqui como meu objetivo e eu crio o meu OKR pessoal. Ok. Aí já cai em duas situações. Uma delas é que, nesse caso, dá para distribuir porque tem mais pessoas. No caso dela, não. É ela com ela mesma. E aí já volta naquilo do início do... Aí sim a gente entra no livro. No início do livro, que é a questão de cascata. E eu defendi, inclusive, lá no início do livro, eu falei, não, a gente pode fazer um híbrido. Não descartar totalmente a cascata. Porque isso que você acabou de falar é o cascata que ele fala no início do livro. E isso mesmo. E eu, para mim, acho que funciona. Não travando, não deixando apenas o formato cascata. Mas fazendo um modelo híbrido. Mas, nesse capítulo, ele fala ali que as equipes, elas desenrolam os OKRs delas em cima dos líderes, dos setores. Para chegar ao objetivo comum da empresa. Perfeito. Isso. E ele até comenta que um dia ele entrou lá, depois que ele tinha feito os OKRs dele, bem no comecinho, e tinham milhares de objetivos relacionados ao dele. Porque eu acho que as equipes, elas usam as lideranças como base. Se esse aqui é um objetivo deles, então, o que eu posso fazer? O que eu posso trazer como meu objetivo para ajudar a cumprir esse objetivo? Sim. E é isso que ele traz bastante nesse capítulo. O engajamento que eles tiveram relacionando um ao outro. Até tem uma parte aqui que ele fala no livro, que eu destaquei. Ele diz assim, nossos engenheiros se conectam intencionalmente à medida que se associam aos objetivos uns dos outros. E o que eu coloquei de comentário meu daí? Ele trouxe um exemplo de que as equipes de e-commerce e faturamento precisam trabalhar extremamente alinhadas. Se a área de e-commerce estiver criando um carrinho de compras, a área de faturamento precisa trazer recursos relacionados à compra. Então, todos os objetivos precisam estar conectados. Quando você tem departamentos de pessoas, ok. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei dela, eu não tenho como fazer para ela. Nós não podemos fazer para ela. Então, é ela quem tem que fazer também essa outra parte. Então, por isso que bugou, entendeu? Porque não tem como distribuir. Ah, o objetivo é o postdoc, ok. Mas qual que é o primeiro KR? Fazer a terceira publicação. Fazer mais uma publicação, ok. Para ela fazer mais uma publicação, é só ela. Ela não tem como repassar isso, entendeu? Então, acaba ligando a ela. Aí se tornou objetivo embaixo do outro. Aí daqui, o que precisa para fazer a terceira publicação? Ah, precisa fazer isso, escrever aquilo, para lá, lá, lá. Aí é outra coisa. Aí sim entrariam os KRs. Aí, ok. Então, só no primeiro e no segundo é que ficou preso a ela. Então, ficou um objetivo embaixo do outro. Se eu considerar que... Pode mudar mais. Se eu considerar que a questão da publicação possa ser um objetivo também. É só por questão de interpretação, entendeu? Mas isso foi um exemplo de ontem à noite, mas que a gente pode se deparar com isso em situações das empresas também, né? Diga mais. Eu vou te bugar mais. Será que... Quando... Então, mas é porque realmente a gente está se deparando com isso nas empresas, né? A gente realmente... Quando a gente aplica a metodologia, a gente se depara com isso. Será que isso não está atrelado a um plano de ação? Sim, mas fazer um plano de ação é diferente de simplesmente montar os OKRs, né? Então, mas eles... Fazer um plano de ação, ele já não fica um embaixo do outro, né? Já não tem uma sequência. Isso, mas acho que são complementares, entendeu? Então, por exemplo, eu montei aquela estruturinha que a gente gosta dos OKRs lá, que a gente fala, que é o objetivo, a missão, os objetivos, etc. A partir daquilo, eu acho que você tem que desdobrar no plano de ação. Aí o plano de ação é publicar, tem a nanã. Aí tem outras atividades que envolvem o publicar. Só que eles estão não embaixo. Eles podem ser em qualquer sequência, né? Isso. Quando, como, onde, blá, blá, blá. Ele ramifica. Vai abrir o 5W2H ali, tranquilo. O plano de ação, ok. Mas falando especificamente para montar um OKR nessa situação de ontem, a noite que a gente estava conversando, foi aí que eu falei, não, então tá. Então vamos montar um OKR para o seu pós-doc. Vai ser o objetivo e o pós-doc. Ok. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Ah, preciso fazer a publicação. Beleza, vou fazer a publicação. O que mais? Eu falei, não, mas espera aí. Para fazer a publicação, isso também pode ser um objetivo. Porque você tem etapas para fazer essa publicação. Você tem prazo para cumprir. Você tem quantidade de coisas para fazer. Entendeu? Foi aí que eu falei, bom, venha o livro e depois a gente volta para falar sobre isso. e depois a gente discute, chafi. Vai voltando, Mari. Já te interrompi muito. Não, capaz, gente. A Gi quer falar. A Gi quer falar. Fala, Gi. Bom dia, Gi. Tudo bem? Você tá muda, Gi? Você tá muda, Gi? Bom dia. Pronto. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Ai, que bom. E uma outra coisa que ele falou também lá no parque, que quando os OKRs foram transferidos para a nuvem, ficou muito mais simples, porque daí as pessoas tinham que se conectar imediatamente. Excelente. E que isso foi uma grande mudança lá. Então, eles tinham essa coisa de ficar olhando mesmo. em outra parte, ele fala também sobre cada um via o correspondente a sete vezes, os objetivos dos gerentes por trimestre. Então, eles tinham essa rotina de olhar. Muito legal, né? E o quanto essa transparência garante, né, Gi? O quanto essa transparência garante essa comunicação assertiva, esse direcionamento assertivo, né? achei isso bem legal. Aí, gente, só para terminar, ele fala de uma ferramenta para a colaboração global e ele traz um próprio problema deles interno, que eles tinham dificuldade de trabalhos entre países e regionais diferentes que impactavam o fuso e que isso impactava na produtividade. E eles trabalharam, inclusive, o Slack, eu acho que vocês vão lembrar, quem leu o Scrum, com a gente, o Slack era uma das ferramentas do Scrum, né, Nai? Que ele trazia como uma das, do mesmo jeito que a metodologia ágil apresenta o Trello, ele apresenta o Slack também como uma ferramenta, não apresenta? Era, sim. Inclusive, o Slack, ele é tipo um WhatsApp interno, né, da empresa. É interessante porque daí os colaboradores e os departamentos conseguem conversar rapidamente, ele trocar mensagens entre si. Então, por isso que ele foi apresentado como uma ferramenta da metodologia ágil. eu acho dele. E já tem, e tem um cliente nosso que usa, não lembro qual é o cliente que ele usa o Slack também, ele fala que é realmente isso. Então, olha como funcionou. E ele trouxe como objetivo entregar soluções e estratégias especiais e tecnologias da força de trabalho de ponta a ponta. Ele foi desdobrando, né, transferir os primeiros 50 usuários para contas individuais do Google. Então, ele fala que, olha o que a gente estava falando já, líderes precisam dar explicações, sim, eu quero que nos concentremos nisso agora como um objetivo primordial da empresa. Quando isso não precisar mais de uma atenção adicional, deixaremos tornar o resultado chave. Trata-se de um sistema dinâmico. A altitude é sempre ajustável. Então, eu vou moldando desde que, claro, desde que movimente, mas provavelmente aqui eles levantaram a mão e falaram, olha, hoje o foco é esse para a gente conseguir aumentar a nossa produtividade. Há uma semana atrás o nosso foco era nuvem, eram os resultados em nuvem. Então, provavelmente não é uma semana, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. mas o quanto é importante dar esse, dar realmente esse direcionamento. E ele fecha o livro, como eu falei lá no início, falando sobre o fundador, que ele acreditava que a melhor ideia deveria vencer. e desde sempre ele criou uma estrutura horizontal, uma estrutura top-down. E, de novo, já é, eu acho que o vigésimo livro, não, mentira, que a gente não chegou em vigésimo ainda, mas acho que é o vigésimo livro que a gente fala sobre organizações com um perfil mais horizontal, com um perfil dessa, eu acho que é uma, dessa autogestão e o quanto eles performam bem, o quanto essas empresas que trabalham muitas vezes por projetos performam super bem. E ele fala sobre a atuação agora, né, no momento estamos nos afastando das delegações das comissões seneores em direção a uma autonomia real. Nossos líderes do IBS ainda definem um contexto, fazem as grandes perguntas e fornecem dados relevantes. No entanto, são nossos grupos interconectados que nos impulsionam para frente com os seus insights de maneira conjunta. Aí, eu não lembro se foi aqui, Nai, que ele trouxe o que ele fala dos engenheiros que antes as equipes trabalhavam desconectas e hoje elas trabalham conectadas e o resultado que elas geram conectadas é impressionante. Então, acho que no geral é um case mais uma empresa que trabalhou horizontalmente e que realmente trouxe os benefícios do OKR para esse dia-a-dia dela, né? Ele mostra o quanto foi importante. Eu ainda me pergunto, vou dar uma tia Fia agora, eu ainda me pergunto o quanto isso é fácil em uma empresa de tecnologia. a gente sabe que sim, é possível aplicar em empresas de serviço, em comércio e tudo mais, mas o quanto isso ainda é muito fácil e é muito divulgado para empresas de tecnologia. O quanto a gente ainda tem que mudar e pensar. Então, como começou nelas, acaba ficando automaticamente a impressão que eu tenho, né? É que acaba ficando automaticamente ligado a elas. Então, na hora que a gente ouve falar mesmo do Sprint, a mesma coisa, a gente já liga automaticamente a empresa de tecnologia que foi mais difundido lá, foi mais aplicado lá, não que fique travado apenas a elas, mas acaba sendo uma ligação automática, às vezes até involuntária, essa é a impressão que eu tenho. Mas nada impede de fazer isso para tudo. Eu acho também que as empresas de tecnologia, elas estão muito acostumadas a lidar com a transformação como uma uma questão do seu dia-a-dia por causa da revolução tecnológica. Então, talvez elas tenham essa mudança de mindset natural. É mais fácil assimilar a mudança, né? Porque aí já tem essa, já tem a evolução natural da tecnologia, eu já sei que o que eu estou fazendo hoje, daqui a dois meses, já vai estar desatualizado. obsoleto. Então, talvez ele tenha esse mindset já conectado e essa cultura organizacional. Já está preparado psicologicamente para isso. Talvez, só reafirmando que todas essas metodologias dão muita celeridade, né? Para todos os processos, né? Porque se são implementadas nas empresas de tecnologias justamente por isso, né? Então, olha a quantidade de lançamentos e atualizações que eles precisam fazer, então, eu acho que só reforça a importância disso e eu fiquei só um comentário que eu dou na partezinha que eu li, assim, né? Que eu sempre quando começo a ler, assim, um capítulo, sabe quando você vê assim, nossa, olha só o que eles conseguiram? Meu, eu sempre duvido, assim, sabe? Sério que o OKR que, né? Que conseguiu revolucionar isso e eu achei, e eu acho legal que cada um vai mostrando do jeito que eles conseguiram implementar, que foi aos trancos e barrancos no começo, assim, né? Então, tipo, no caso deles, eles estão falando que começaram por TI, então, achei legal, né? Que, tipo, não foi só, ah, eu até agora, acho que todos os exemplos foram, assim, ah, o dono resolveu implementar e foi, daí todo, envolveu toda a empresa desde o começo e tal, e aí a empresa já era grande, né? Pelo que eu entendo, né? Se ele já estava há 11 anos, né? Trabalhando antes de ir para o TI, então, já era uma empresa grande e daí foi, é, para não começar, né? Tumultuando tudo, eles começaram por TI, foi o que eles acharam viável no começo e, né? E eu achei isso legal, assim, sabe? Que, enfim, mostrou uma outra maneira, assim, sabe? De, é, me fez pensar, assim, que realmente, né? É uma história verídica, também. Então, a gente falando sobre isso me faz pensar, né? Porque, porque, porque a gente sempre lê, né? Sobre empresas de TI, sempre está aí, elas que estão nesses destaques. Eu acho que, desde o início, quem trabalha nessa área já está mais preparado, né? Para essa evolução da tecnologia. Aí, a gente está aqui conversando e tem uma pessoa sentadinha aqui do lado, que ela não participa, mas ela fica comentando as coisas no meu ouvido, sabe? Então, às vezes, eu olho para o lado para comentar também. Aí, ele falou assim, ah, isso aí que vocês estão falando existia desde 2008, lá onde eu trabalho. Aí, eu falei, ah, é bonito, vem aqui comentar aqui, ó, vem aqui participar com a gente, também, né? Para contribuir com essas coisas, porque ele trabalha com TI. Então, assim, olha como, como é muito mais natural, né? Como é muito mais banal para esse pessoal do que para a gente. Como é interessante a gente estar entrando nesse mundo só agora, né? A gente está percebendo tantas coisas só agora, porque ele fala uma naturalidade as coisas que a gente comenta, ah, porque olha que legal que a empresa, ah, isso aí tinha desde 2008, lá onde eu trabalho. Poxa, vem a contribuir, então, né? Então, mostra, deixa eu ver. É, mostra aqui para a gente que a gente não sabia. Mostra um monte de depois, William, não se esconda, não. Aí, ele participa das cumbucas, tá, gente? Ele fica aqui do ladinho comentando. E eu queria fazer um destaque, eu acho que é bem isso que a gente falou do mindset das pessoas, porque você, depois de 11 anos numa empresa, você troca de área e você ainda aceita um desafio como esse. Olha que legal, olha o quanto o mindset da pessoa está voltado para isso, o quanto a pessoa, tipo, se reinventa. é o que ela fala, o dinamismo que trouxe para o dia a dia, a cultura organizacional já movimenta isso. Desculpa, Vânia, eu te cortei. Não, não, só fazer um comentário. Em vários capítulos, eles falam sobre a importância da transparência e do alinhamento, né? Entre as equipes, entre as pessoas. e sobre o prazo que levou, né, para fazer esses alinhamentos aqui, tem um momento aqui que ele cita que foi 18 meses. Eu acho que em outro capítulo, salvo engano, também foi citado mais ou menos isso, que leva em torno de um ano e meio. Por mais que eles fecham por trimestre, né, os OKRs, eles vão fazendo um trabalho, mas pelo que eu entendi, a avaliação mesmo, o resultado, dá para ver, mais ou menos dentro desse prazo, um ano e meio. Então, assim, é um trabalho constante, né? Pensar que, por mais que feche aí por trimestre, não se conclui exatamente, é um trabalho contínuo. E eu acho que o resultado mesmo, eles conseguem mensurar depois desse período, mais ou menos aí de um ano e meio. E outro ponto é sobre esse alinhamento da matriz e filial. Porque em todas as empresas que eu trabalhei que tinha matriz e filial, realmente o pessoal da filial se sentia ali mais num cantinho, mas é como se fosse meio excluído, sabe? Cada um dentro, cada filial dentro da sua realidade e a matriz algo à parte. Então, quando tem esse elo, eu acho que, assim, o pessoal, né, os funcionários das filiais, eles se sentem mais próximos, se sentem fazer parte. Eu lembrei até de uma empresa que eu trabalhei e foi implantado um projeto que, assim, mexeu com toda a estrutura da empresa e chamava Projeto Arueira. E esse projeto foi um trabalho muito forte e que fez essa integração entre as filiais, matriz, todas as unidades, todo mundo falando da mesma língua, sabe? Assim, e foi algo que marcou muito na empresa. Então, a importância desse elo para todo mundo se sentir parte mesmo, né? É a mesma empresa por mais que são unidades diferentes ali, tem esse elo. Eu achei bem interessante essa parte. E o quanto esse problema é recorrente, né, Vânia? Então, a gente, e às vezes, só de mostrar o que a matriz está fazendo, resolveu. Olha como é simples, né? E às vezes, a gente deixa, claro, não é tão simples, mas, assim, olha como, tipo, a solução está ali, é simples, é comunicação, é deixar claro, é deixar transparente e realmente... Alinhado. Alinhado e não vai. E muitas vezes, o que que eu percebia? Que quando se trata da matriz corporativa, eles estão muito ali ligados na rotina, no dia a dia, e acaba não tendo esse feeling, essa percepção de que precisa do alinhamento ali com a filial, que não pode esquecer o pessoal da filial, então, fica meio que automático e não se atenta dessa importância, né? E, às vezes, uma ligação que o pessoal da matriz faz para o pessoal da filial e explica algo, então, assim, há uma atenção que aí o pessoal da filial recebe isso de uma forma de grande valia, sabe? Ah, está me dando atenção, ah, o pessoal da matriz pediu isso, vai lá, faz, com todo o engajamento, então, assim, eu achei bem interessante, eu acho que faz todo sentido, porque, afinal, é a mesma empresa, não são, não é, entendeu? Assim, cada um por si, então, é todo mundo na mesma linha, né? Pelo menos, deveria ser, né? Sem dúvida. Gente, a Gi está ali, mas ela já mandou o resumo para a gente no grupo. Olha que demais! Gi, você fez esse resumo assim, enquanto você falava com a gente? Não, eu fiz ontem à noite, eu li o capítulo uma vez, daí eu, aí, li na semana passada, no título, nosso encontro, aí eu li de novo no final de semana e sublinhei no e-book as coisas que eu achava mais relevantes, daí ontem eu fiz, se eu fosse falar, se eu fosse sorteada, daí eu tinha uma, para falar os principais pontos, mas eu vou adotar isso como, como padrão, porque daí eu vou ter um resumo dos livros para mim. Ai, que legal, Gi, se você puder ir compartilhando, achei riquíssimo. tá dentro de mim. Gente, Chafi, eu me senti meio humilhada com essa, com esse jeito da Gi, a gente só grifa, Gi, e fala, entendeu? CDF tá dentro de mim. Cara, aí mandou um artigo ainda, né? Igualzinho o meu resumo, foi bem assim que eu fiz também, exatamente assim. essa é a metodologia que eu usei a minha vida inteira, eu tenho que estudar, eu tenho que entender, eu tenho que escrever, tenho que ter uma linha de raciocínio, então... Que legal, Gi. Que legal, Gi. E aí, gente, mais alguém? Chafi, mais alguma? Mais algo? Não, acho que foi, já tá bem, bem, bem completo. Foi? Em relação à marcação, eu não tenho nem marcação, não tenho nem, tá nem grifado. Nem grifado, porque eu só fiz ela pelo livro. É só, é só uma bolinha lápis bem de leve do lado que eu quero destacar. Ai, credo, chefe. Eu já aprecio o negócio, Gi. Não, 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 estraga o livro. Agora eu quero só falar uma última coisa que eu fiquei refletindo enquanto a gente conversava agora. Essa questão dos OKRs, ela está muito ligada à questão da liderança das empresas. Você veja que tudo começou do alto na Intuit, começou pelas lideranças. Então, as lideranças, se elas fazem, elas dão o exemplo, os subordinados, num primeiro momento, talvez eles façam para cumprir a regra, mas depois eles consigam ver a mudança, ver a importância disso. Tem uma outra parte lá que diz que eles sentavam com os subordinados para fazer os objetivos pessoais de cada um. Então, a liderança, a gente fala tanto em liderança, mas a liderança, ela está em declínio no Brasil. no mundo todo, mas sobretudo no nosso país, porque nós não temos um líder, nós estamos carentes de líderes, inclusive, no nosso governo. Isso acaba refletindo na nossa cultura. Então, eu penso que o poder da liderança, ele é incrível mesmo. Como a liderança, ela faz diferença. E assim, eu acho que misturando um pouco com o que vocês estavam falando de horizontalidade, a liderança, ela não precisa ser uma pirâmide que a gente fala só do top-down, é uma liderança que vira, que motiva, e você vê essa questão da transparência estava refletindo aqui também, por ter trabalhado uma grande empresa que eu não sei como que ela não tinha nenhuma metodologia nesse sentido, assim, sabe? É de ficar de cara, não é? Então, assim, como tem, eu vejo assim agora muito milíndre, sabe, muitas, essas coisas assim de vou desenvolver aqui o meu setor para eu, né, para aparecer aqui o que eu estou fazendo e no final das contas você vê que tem redundância nos gastos, às vezes um departamento está gastando, investindo ali numa coisa, num fornecedor, sendo que outro departamento também está fazendo algo em paralelo, então não tem essa concordância, sabe, e eu acho que essa transparência, e de novo a gente está vendo mais um case que o CEO, né, deixa o OKR aberto para todos verem, né, então, se ele tem o objetivo dele lá que é faturar não sei quantos milhões e não sei o quê, né, imagino, né, que tem algum nesse sentido e, tipo, ele não tem vergonha de falar isso, não é esse é o nosso objetivo mesmo, a gente quer virar capital, sei lá, essas coisas assim e todo mundo, não, ok, vamos lá, então, assim, sabe, tipo, é bem, é um movimento que é muito, muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né, gente? Muito diferente. E o OKR, ele está totalmente, conectado à ideia da governança corporativa, da transparência. Muito de encontro, eu abri, fiquei curiosa, eu abri o seu artigo, estava vendo os subtítulos, né, Giovana, e você fala que sobre o, se essa, se essa metodologia está inserida nas empresas, né, do Brasil, as empresas, se está na pauta das empresas familiares, e vai, é o mais comum, né, não, não está, é apenas uma ordenação, né, e não um acompanhamento, muito menos, olhar por indicadores, né, e menos ainda desmembrar os objetivos, o objetivo em resultados chaves, né, e aí, para finalizar e piorar, existe a cobrança, é um círculo vicioso, bem, bem complicado. Sim. Lá nesse bloco, do J. Valetti, nós falamos muito sobre liderança também, sabe, e essa semana, inclusive, eu escrevi um e-book, para, eles, é um e-book que vai ser, é uma estratégia de venda, para RHs, eles querem se aproximar dos departamentos de gestão de pessoas, porque eles acham que é no gestão de pessoas que eles podem implementar OKRs, metodologias mais ágeis, uma liderança mais ativa, enfim, e, eu tenho lido muito sobre liderança, por conta desse trabalho, né, sobre essa questão da liderança com propósito, e a pandemia acendeu para essa necessidade, porque a gente veio com home office a forcex, nós não estávamos preparados, a virada para o home office, ela foi abrupta, sem transição, e aí, como que ficaram as lideranças? Sem o contato face to face? É. Então, a pandemia acendeu para isso, eu vou mandar para vocês outros aqui, eu vou mandar um de liderança, um que fala de uma coisa, uma mandala lá do quadrante do líder, que eu acho bem interessante. Eu só ia comentar que eu estava vendo uma matéria da Folha de São Paulo que falava que, acho que era da Folha, que falava que o maior desafio do home office é essa integração entre os funcionários, né, mesmo estando fora, cada um na sua casa, né, então esse é um grande desafio aí para as empresas aí de tecnologia, né, para formatarem, fazerem algo que promova essa integração tanto dos funcionários que já estavam quanto dos funcionários que estão entrando, né, para que eles se sintam acolhidos, para que eles sintam como que é a cultura da empresa sem estar dentro de um ambiente, né, mais ou menos isso. E de novo, né, Rua, está todo mundo transformando as empresas, agora a gente já volta a falar em um modelo híbrido, não necessariamente, eu acho que a gente não vai voltar, o nosso novo normal não vai ser somente no digital, o nosso novo normal vai ser o modelo híbrido, porque existem algumas relações que você não consegue garantir no digital, no online. Infelizmente, você não vai, ou felizmente, né, gente, porque, pelo amor de Deus, você vai precisar ficar conversando com todo mundo só no, só, pela câmera, mas aí eu acho que é um gosto muito pessoal meu. Já deu, né? Eu também, Mari, para mim, já deu. Nossa, eu preciso ver gente, eu preciso ser palpável para mim, sabe? Preciso ver uma carne e osso. Mas o quanto as empresas, eu acho que não volta para o mesmo modelo que era, somente presencial, mas as empresas cada vez mais vão migrar para o modelo híbrido. E até complementando, Gil, o que você trouxe das lideranças não foi o único capítulo que ele traz história e que ele deixa muito destacado o poder da liderança nas histórias das empresas que deram certo com os OKRs. A Intel foi um caso, né, que realmente a liderança veio da cúpula, não gosto dessa palavra cúpula, mas veio da liderança, veio da parte superior da pirâmide e realmente isso fez com que a equipe inteira se engaje. Então, quando a liderança é o exemplo, sem dúvida, o resto da empresa consegue pegar isso, né, e consegue absorver isso também. É, exatamente. É isso, gente, terminamos. Temos mais seis minutinhos, mais alguma observação? Excelente final de semana para todos, então, Gi, alguém já te contou dessa piada de excelente final de semana? Vou até dar um stop aqui na gravação.